Bom dia galera, bom dia meu povo, bom dia pessoal, bom dia galera do YouTube, bom dia galera do Facebook Hoje é, são 8 horas da manhã, hoje dia 5 de agosto de 2015 Tamo aqui na rodovia Carvalho Pinto, eu falei Carvalho Pinto Em sentido São Paulo, vamos tocar mais 30 quilômetros ali na frente, pegar Adão Pedro Depois pegar Ianguera ali também em sentido Brasília Galera, tá 14 graus, hoje tamo em agosto, 1 de agosto, dia 5 Temperatura beleza aí, tranquilo, bom de viajar, tá ótimo dia Dormi bem, passei da hora, dormi até 7 horas hoje Normalmente eu acordo 4 e meia, 5 horas, mas é o que liga Pessoal, eu quero falar uma coisa pra vocês, que eu já fiz vários vídeos falando sobre isso É difícil gente, é difícil, olha, meu coração fica apertado realmente, mas é impossível gente, eu ficar mandando salve pra todo mundo que pede Não tem como gente, acreditem em mim, não tem como É praticamente 800, 900 pessoas mandando mensagem a cada meia hora, hoje aí manda um salve pra mim, manda um salve pra mim, manda um salve pra mim Não tem gente, não tem É esse tipo de coisa e o pessoal falando, olha, quando você passar aqui em tal cidade me avisa Não tem como gente, coloquem na cabeça de vocês, são muita gente, milhares de pessoas falando isso o tempo todo Eu não consigo gravar, se eu fizesse só vídeo Daria de fazer isso, mas eu trabalho, eu dirijo, eu tenho outras coisas pra fazer, não dá Gente, me perdoa, me desculpa, não tem como fazer vídeo, só mandando salve Se fosse uma, duas, três pessoas por dia, pedindo, dava, mas são 900, 800 pessoas a cada meia hora Já ele faz um vídeo mandando um salve pra mim aqui de Ribeirão Preto, manda um vídeo aqui pra mim de Pinamonhangaba Manda um salve aqui pra mim da Bahia, o pessoal de Itabuna, o pessoal de Sergipe, o pessoal de Alagoa, o pessoal do Maranhão O pessoal lá de Cabraçada, da Paraíba, o pessoal do... Pelo amor de Deus, não tem como Eu já fiz esse texto aí, ó, esse tempo aí E... Fiquei 43 minutos falando o nome de pessoas, não dá, gente É muita acumulativa, muita gente, não tem como E também outra gente, não tem como avisar Ó, quando eu for passar lá em... em... em Morretes, Paranaguá Pra avisar quem mora lá Como é que eu vou procurar no meio de quase 60 mil pessoas Quem que mora em Paranaguá pra avisar pra ele que eu tô indo pra lá Não tem como, gente, pelo amor de Deus, me perdoa É maravilhoso isso Eu gosto, é... é legal, é bacana Mas, infelizmente, gente, não tem como avisar Infelizmente Valeu, galera, um abraço, um bom dia pra todo mundo Boa quarta-feira, vamos seguir viagem Ó, os caras instalando o radar ali, ó Ó, os caras ficam ali com esses carrinhos ali, ó Dá pra botar os radars, um lá de cá, um lá de lá, ó Eita coisa, é rico, vai Fica esperto, hein Valeu, galera, até depois